Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Pão Mariota Sustentáveis. Hoje eu vou mostrar para vocês como plantar quiabo. Esses aqui estão com apenas 11 dias, já estão desse tamanho. 12 dias na verdade. Já poderia até transplantar, eu vou esperar um pouquinho mais, que fica mais taludo, vai ficar mais resistente. Mas já poderia transplantar sem nenhum problema, tá? Então, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já vai se inscrevendo, tá? Deixando aquele like maravilhoso, porque isso ajuda demais, tá pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente pega aqui... Eu gosto de plantar no copinho, porque é mais simples, eu posso separar as mudas, apenas as mudas mais desenvolvidas. A que estiver mais fraquinha, menos desenvolvida, eu podo elas e descarto. Certo? Então aqui está o nosso substrato, que é areia de construção, terra de quintal, essa terra que você pode colher aqui em qualquer lugar, certo? E esterco de gado curtido. Isso é o que eu uso, tá? Tem que ter uns furinhos aqui embaixo, certo? Tem que ter uma boa drenagem. A água não pode ficar acumulada aqui. Você tem que estar sempre úmido, só que não encharcado. A planta nenhuma não vai gostar de estar encharcada aqui, certo? Verdura nenhuma. Então, feito isso, a gente vai fazer três buraquinhos aqui. Nesses três buraquinhos que eu vou colocar, tá? As nossas sementes. Um centímetro de profundidade está ótimo. E as nossas sementes de quiabo. Elas são desse tamanho, tá? Vou pegar três. Colocar uma em cada buraquinho desse. Feito isso, vem com uma boa rega. Olha, a água vai drenar muito bem, certo? Como eu falei, não deixe ela encharcar. Ela não pode estar encharcada. Olha, já está até vazando aqui por baixo. Certo? Ela não pode ficar encharcada. Rapidinho ele nasce, pessoal. Nossa, é muito rápido. Esses aqui estão com apenas 12 dias que foram plantados. Já estão dessa forma. Certo? Então, se estão menor, a gente vai tirar. Esse aqui eu vou tirar. Tiro também esse. Deixa só esse que está mais desenvolvido. Certo? Vamos fazer o transplante dele agora. Aqui está o lugar que eu vou fazer o transplante dele, pessoal. Agora a gente vai quebrar ele. Quebrar esse copinho. Faça o possível para não estragar esse torrão, certo? Vamos lá fazer o transplante dele. Pronto. Já escolhi esse lugar aqui para colocar ele, certo? Faço um buraquinho que caiba aqui o nosso torrão. Vou cavar um pouquinho mais. Feito isso, a gente coloca água aqui. Ela pode colocar bastante água. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se inscrevam no canal para ficar por dentro dos novos vídeos que são lançados nas terças, quintas e domingos. E um grande...